Música O documentário Falcão, Meninos do Tráfico, mostra simplesmente o que se vê diariamente nas favelas do Brasil. Mostrar a realidade de milhares dos brasileiros que não tem oportunidade em nosso país é muito fácil. Basta olhar para o lado que se vê tamanha pobreza estampada nas esquinas das grandes cidades. O Falcão, Meninos do Tráfico, vai além dessas esquinas. M. Verbil e Celso Ataíde relatam o que acontece nos bastidores para pessoas que não conhecem a fundo a vida dos jovens que convivem no mundo do crime. Pobreza, criminalidade, morte, desigualdade social e racismo são alguns dos pontos observados no documentário. Os produtores mostram que, infelizmente, as três consequências mais comuns para os jovens que ingressam nesta vida são a cadeia, a cadeira de rodas ou a morte. Essa terceira é a mais comum e foi inclusive elucidada por um jovem de 17 anos que trabalhava em uma das favelas e dias após conceder entrevista a MV Bill e Celso Ataíde, foi morto a tiros cumprindo essa deprimente função. As palavras dos jovens e as cenas do seu enterro formaram uma sequência que resume muito bem toda a amplitude e profundidade do documentário. Um quilo de maconha, que eu vou fumar um baseado aqui, ex-amigo. Como é que ela chega, esse pacote, como é que funciona até chegar ao usuário, se é essa da maconha? Ela vem de fora. Tipo, vem de fora. De fora da maconha. É, de novo. Tem o que desfaz da maconha e tem o que amarra e pesa. Entendeu? Nós estamos aqui só para endolar. Daqui a droga tem outro destino, tá ligado? Daqui ela já vai para a mão do vapor, de outros amigos lá que vai ver tudo, tá ligado? Até acabar o que está na pista e nem é para fazer isso daí que nós estamos fazendo, que a nossa parte é essa, mano. Daqui o bagulho já vai para a mão de outros amigos. Não tem nada a ver com nós. Não, não fumo, não chego, não bebo. Só bebo ganha nada.